Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter, para de ser doida, caracas meu, nossa senhora, relaxa. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem, paz na terra, pé de cima, alegre a cantar. E as namoradinhas? Ah tia, chama minha namoradinha de Nemo. Nemo? Por quê? Porque eu ainda estou procurando. Ah, eu gosto mesmo do Natal de antigamente, que a gente esperava da meia noite para poder cortar o peru, comer rabanada e se arrumar todinho só para ficar na sala. E o clássico é ver o show do Roberto Carlos na Globo. É claro, sem contar que depois que passava a meia noite, a gente ia para a casa dos amigos, um a um, para ficar comendo de novo. E quando acabava a casa dos amigos, a gente ficava batendo o pé no meio da rua. Eu não sei você, mas a minha mãe ficava lá o dia inteiro fazendo aquela comida e a gente ficava ao som de SPC. Chega de tanta loucura. E era maneiro demais, porque o Natal era o único momento no ano que eu comprava roupa nova. Montar árvore de Natal, montar árvore de Natal era maneiro demais. Pisca, piscou de aspa embolar. Hoje em dia não, a galera não espera da meia noite, oito horas está comendo, nove horas está dormindo já. Quem nasceu depois de 1990 não sabe o que é o Natal raiz. E aí Natal, está chegando Vem a mulher aqui, Natal Não, não é Uma bolinha do Papai Noel Pode pegar uma bolinha Pois é, gente Eu estou aqui com a Paula E ela está com um negócio Ah, eu quero ir ver o Papai Noel Ah, eu quero ir ver o Papai Noel Que Papai Noel? É porque eu não estou bravo com você agora Mas eu estou bravo com você Que Papai Noel Que Papai Noel sou eu Não, o Papai Noel de verdade Você é de mentirinha Não pergunta das namoradas Não pergunta das namoradas Não pergunta, não pergunta Lucas Ias As provas finais Foram ótimas, tia Passei de ano Não, não Ias As provas de ano novo Estou cheio, estou cheio Fiz várias Fiz várias já Não, menino Deixe ser bobo Ias As passas As passas Eu não gosto de passas E você? Quer dizer Eu só não Eu não gosto Podia terminar as passas Lucas, meu E as As E as 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 cocas As cocas estão geladinhas Vamos brindar? Toma aqui pra você Bebe, anda Querida, quanto tempo E os namoradinhos Conta Nossa, teve muitos namoradinhos Sério, eu vou te contar Desde o começo Você não veio falar Mas o cara Nossa, teve muitos Senta que vão chegar Tudo sobre eles Esse mês eu prometo Que vou economizar meu dinheiro Eu quero esse Esse aqui também E esse aqui Quase me esqueci desse Eu também vou levar esse Sempre, sempre de fazer Gente, ó As tintas Guache E papel Olha a mágica Olha, gente A mágica Feliz Natal Feliz Natal Aconteceu o que? O que aconteceu É que você ficou O ano inteiro Você olhou na minha cara Agora você quer me Dar Feliz Natal? Brigou comigo? Sustenta Não? Não? Feliz Natal Merry Christmas Então coloque uva passa Nas comidas É uva passa no arroz É uva passa na farofa É uva passa no bolo Uva passa na salada Uva passa no suco Eu não tenho estômago Pra me entupir de uva passa, não Pare de ficar gastando dinheiro Colocando uva passa em tudo Oi, Feliz Natal Eu odeio todos vocês Só venho aqui pra comida Licença, deixa eu pegar aqui a rabanada E, ó É... Vem, tá? Tchau Até o Natal que vem Infelizmente Eu odeio todo mundo Tá, e você sabia que o Natal já tá chegando? Natal tá chegando? Sério? Caraca, mano Vou até botar musiquinha aqui, ó Musiquinha? Claro, cara Musiquinha de Natal Isso é uma música de Natal? Claro que não Isso aqui é música de Natal Ué, não gostou da música? Se eu não gostei da música Olha só, vou falar só uma vez Como responder a família no jantar de Natal Isso aqui é pra ver ou pra comer Muito boa essa piada, hein, tio Caraca, nunca ouvi essa piada, hein, tio Muito boa essa piada Você quer fazer stand-up, tio? Quem é você, tio? Você quer ir no praça nossa? Você é engraçado, hein, cara? Ai, Lucas E como tá as namoradinhas? Muito legal, tia Muito boa essa pergunta Todo ano você faz perguntas Você percebeu isso? Você tem problema? Você tem Alzheimer, tia? Qual que é o seu problema? Você sabe que eu namoro a mesma pessoa há 4 anos Por que você perguntei as namoradinhas? Por que a necessidade? É porque eu entrei em medicina na USP Em primeiro lugar, né, meu? Uau, cara Parabéns, primeiro lugar na USP Muito legal Você quer um troféu? Eu te dou um troféu Gente, bate palma pra ele Vamos comprar um troféu pra ele Pega o troféu e enfia no meio do seu Natal, uma época boa demais Família reunida Filha Eu já sei o que eu vou te dar de Natal O quê? Sabe aquele iPhone 11 amarelo Que a gente viu ontem? Aham Então, eu vou te dar um chinelo daquela coisa Tô lasgada Ai, Google, agora é a tua vez Tirar o Make Secrets Tomara, pelo amor de Deus Que não tira a Juliana Não vou muito com a cara dela Tirei eu mesmo Tirar o papel Vai, não vai ser eu agora Eu não vou pedir presente pra Papai Noel Eu vou pedir pra ele trazer o saco vazio Pra botar você dentro e te levar pra baixo da égua Ai, cuidar da tua vida, carniça Pode entrar Peguei E esse doce aí é pra ver ou é pra comer? O Gomeno, né, gente? Ó, pelo menos tem doce Feliz aniversário, cara Muitos anos de vida Como assim? É, nada não Deixa Cara, nem é hoje É dia 25 Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Ai, meu Vou dar uma mordida Nossa, que delícia Que delícia Saberoso Quer um pouquinho, Lara? Uou É claro que eu não joguei de verdade Eu já falei pra você não falar comigo Eu disse pra você Calar a sua boca E não falar que o primo Acho que vai ser a porrada de você Cala a sua boca Ah, não tem uma passa aqui não, né? Imagina, é um arroz que deu uma queimadinha no fundo da panela só Então tá bom A minha amiga secreta é aquela gata super fitness Você, massinha pinteira Esse presente é a sua cara, amiga Você vai adorar Sua cara, cara? Minha cara! Obrigada! A minha amiga secreta é uma pessoa muito legal Eu adoro ela Minha amiga Bruna Tem um negócio do Natal que eu acho muito sacanagem Por que que a gente aqui no Brasil Precisa colocar uma decoração fingindo que é inverno? É verão! Pode ver até as lojas, bota o gudão e diz que é neve Neve da onde a gente tá no Brasil? Tá fazendo 40 graus! Nunca nevou em dezembro na história do Brasil Inclusive até se nevar no Brasil em dezembro Aí realmente o aquecimento global ganhou Aí aproveita o saco do Papai Noel Coloca tuas roupas dentro e se muda Que aí o mundo tá acabando mesmo É uma sacanagem até com o Papai Noel Coitado aí do bom velhinho Pô, tem que usar casaco Tem que usar gorro Tem que usar luva O Papai Noel quer poder usar chinelo havaiana Deixa ele! Se bem que ele tá no shopping No shopping tem ar-condicionado Acho que aí também resolve um pouco É extremamente deprimente ser uma árvore de Natal As pessoas só lembram de mim no final do ano Ainda me deixam sozinha num canto da sala Me enchem de frufruzinhos Sem saber se eu sou fêmea ou macho Se eu gosto ou não Coloca um monte de presente embaixo de mim E nenhum sequer é pra mim Sabe? Sem contar que às vezes colocam aquelas luzinhas Que fica dando choque Mas quem se importa, né? Quem me montou tá lá colocando frutinha em tudo Porque é só nisso que eles pensam Frutinha é milagre não ter frutinha em mim também Bye!